E aí, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nino Dené, naquele momento que a gente entra pra discutir e conversar a respeito de espiritualidade, espiritualismo, cultismo, magia e todas essas coisas que estão envolvidas nesse mitê malucão aí, sempre sem edição, sem corte, sem porra nenhuma. Né? Ah, e aí, galerinha? Ontem eu fui comemorar o Dia das Mulheres com a Ana e com a Bibles, né? Saí com as duas, vocês devem ter visto foto no meu Instagram. Aliás, quem quiser me seguir, gente, eu acho que é Instagram. Eu não sei como é direito, como é que é o endereço do Instagram, mas é só procurar por Nino Dené lá que vocês vão me achar, tá? Vira e mexe, eu posto umas coisinhas divertidas lá do nosso dia a dia aqui. Posto foto do todão, que hoje ele tá revolto, se ele não quer aparecer aqui, DJ Dené. Vem cá, gordo! Mas e aí, gente? Quinta-feira... Antes de eu começar o vlog, eu quero falar que eu tô com vergonha da almarada toda aí, viu? Eu coloquei ontem um desafio relâmpago do Dia das Mulheres. Falei, gente, postem aí fotos, né? Vamos, vamos, é o desafio do bem. Postem aí fotos das pessoas, de vocês, ajudando a mamãe, né? Tipo, ou a mulher, a esposa, lavando a louça do almoço. Duas pessoas fizeram isso. Eu vou até falar o nome, aliás, uma delas não foi nem lavando a louça, foi... Diz pra mim, a pessoa, que ele fez brócolis pra filha. Eu não sei muito bem se isso valeria, porque, na verdade, é a filha dele, né? Então, tipo, meio que... Se você não fizesse, tipo, ela morre, né? Mas... Tá bom, vai. Deixa eu falar pra vocês quem foram as pessoas aqui. Um foi o Roberto Carlos Mannes, tá? Engan de Roberto Carlos Mannes. E o outro foi o Diogo Rockefeller. Ambos... Depois vocês mandem pra mim, por favor, inbox, o endereço de vocês, que eu vou mandar pros dois uma cópia do Se Meu Pai É Algum, tá? Do meu livro. Quem quiser comprar, eu vou deixar na descrição aqui. Bom, vamos pra perguntinha de vocês, né? Eu tomei... Vocês estão percebendo que eu tomei acionado, né? Porque, pra variar, ontem a gente saiu, tomamos um vinho, e então eu tomei o sob efeito da bebida ainda. Não fiquei bêbado, tá? A gente tomou um vinho pra acompanhar o jantar, mas... Dá aquela relaxada e eu tenho uma rotina bem pesada, aí quando dá aquela relaxada no corpo, velho... Puta aí, fodeu. Vamos lá! Nino, eu gostaria de uma opinião sua a respeito de um ponto. Sempre que alguém fala isso pra mim a respeito de um ponto, eu penso que é o toque de... Sabe as músicas de Macumba? Que aqui em São Paulo a gente chama de ponto. Ponto cantado. O que você acha a respeito dessa ideia de abandono do ego que as religiões e filosofias tanto pregam? Na minha opinião, isso parece impossível, além de não ter sentido nenhum. Afinal, o ego, na minha visão, quando eu falo ego, falo no sentido de autoimagem, formulada através de características que temos ou achamos ter, é uma ferramenta necessária, pois nos relacionamos com os outros através dos mecanismos do ego. Temos uma noção de quem somos através das características que o ego diz que temos. Além de ter estudos, mostram que se fingirmos ter determinado em comportamento característico por certo tempo, acabaremos por desenvolver esses traços realmente. Ou seja, se me vejo como tímido, serei tímido. Se me vejo como tímido, mas me comporto em certo período de vida, serei extrovertido. Caraca, meu, que perguntona. Extrovertido. Portanto, o ego se mostra um mecanismo de referência pelo qual podemos nos desenvolver como ser humano. Como pode filosofias e religiões disserem, deve ser dizerem, né, que temos que abandonar o ego? Com qual finalidade? Até as entidades de Deus se apresentam com egos... Espero ter falado merda. É, tá. Caraca, que perguntona, véi. Vamos por partes aí. Tem um negócio na sua questão que eu achei bem interessante e que é um negócio que me incomoda um pouco. Me incomoda bastante, na verdade. Porque ela impede o diálogo, véi. Não tô falando que você fez isso por maldade, por burrice, nem nada disso. É que, na verdade, a maioria das pessoas não pensou a respeito desse assunto. E... Ahn... E isso trava a comunicação, saca? Que é o que você fala aqui, ó. Não vou tentar ler sua pergunta, não. Mas você faz o seguinte, você fala assim, ó. Bom, a maioria das religiões, elas falam pra gente abandonar o ego. Mas o ego, segundo o que eu entendo de ego, é bom pra mim. Qual que é o problema aqui? Antes da gente começar uma conversa, nesse nível que você tá fazendo comigo, Na verdade, em qualquer nível, é importante fazer uma... Ahn... Uma introdução ao assunto, tá? Por isso que quando vocês veem diálogos, tipo esses... Esses... Videozinhos que tem no YouTube, tipo Café Filosófico, É... Ou mesmo alguém, algum filósofo, ou algum... Ou o Karnal, que não é filósofo, ele é historiador, mas ele faz às vezes de... Falar, ele gasta um puta tempo... Sempre são falas muito longas, né? Por quê? Porque é necessário deixar pras pessoas claro sobre o que está sendo falado. Você não pode fazer o que você fez, por exemplo. Você tá pegando o significado que a religião dá pra palavra ego, E, portanto, usando desse significado que a religião dá, Ela fala, ó, é legal abandonar o ego. Só que você tá pegando... A consequência do ego, segundo a religião, Mas não usando a causa que a religião dá, usando a sua própria causa. Então você tá falando que ego pra você é uma coisa, Mas, segundo a religião, é outra. Então, eu não sei se eu me fiz claro. Tipo, é como se eu falasse pra você assim, ó... É... Você fala pra mim, Nino, café é ruim, Porque ele tem um gosto muito amargo. Aí eu vou falar pra você, ué, é só você pôr orégano, Porque, na minha concepção, café é uma massa achatada, Cortada de forma circular, onde você põe queijo em cima. Percebe? Você tá usando a sua interpretação de ego Pra dar a consequência que uma outra pessoa dá, Segundo a interpretação dessa outra pessoa. Isso não dá pra fazer, tá? Porque aí você torna o diálogo impossível. Que foi o que aconteceu aqui. Então, primeiro, se você quer entender o porquê que as religiões Pregam o desprender do ego, Você tem que usar a significação que a religião dá para o ego. Isso pra qualquer outra coisa. Quer ver um exemplo bacana? Em uma das falas, Na verdade, em uma das aulas que o... O Clóvis de Barros, O filósofo Clóvis de Barros. Algumas pessoas... Ele tem alguns vídeos na internet Que são aulas que ele dá na USP, né? Ele tá dando a aula, Alguém grava, ou a própria USP grava, não sei, E eles publicam esse vídeo. E em uma aula em particular, Ele tá falando a respeito do amor. Né? E aí, pra falar como filósofo, A respeito do amor, o que ele faz? Ele pega o que é o significado de amor E vai explanando pra cada uma das linhas filosóficas existentes. Ele pega, ele fala assim, Amor segundo Platão é isso, é uma coisa inatingível, não sei o que lá. Você tem a divisão entre o amor... O amor perfeito, idealizado, e o amor humano. O amor segundo Nietzsche, não sei o que lá. O amor segundo Kant, não sei o que lá. O amor segundo... Ele vai falando de várias coisas. Aí tem um pedaço em particular do vídeo Que ele fala que amor, Segundo uma determinada corrente, É um sentimento. E quanto tal, Você não tem ferramentas pra... Controla-lo. O amor... O sentimento pra essa linha filosófica, Ele acontece dependente de você. Não é uma coisa que, por exemplo, Eu vou fazer xixi. Eu tô com vontade de fazer xixi. Você consegue segurar o xixi. O xixi é um ato mecânico, É um ato orgânico que acontece com você, Que você tem controle sobre isso. Sentimentos, não. Segundo uma corrente filosófica específica, Que não é dele. É uma corrente específica, se eu não me engano, Kantiana, tá? Mas posso estar falando errado. Então, Raiva. Eu não controlo sentir raiva ou não. Ódio. Eu não controlo sentir ódio ou não. Segundo essa corrente filosófica, O sentimento vem e te arrebata. Você controla as consequências disso. Mas não controla o ato em si. E ele estava falando de amor, Ele falou, Dentro dessa ótica, O amor, Como sentimento, Ele não, Ele também, Isso que é o mais importante, Ele não leva conceitos de ética e moral, A respeito do que tá acontecendo. O sentimento acontece. Então, o amor, Ele não é ético. E nem moral. O amor é amor. E aí, Ele cita pra infelicidade dele, Que aquilo que os pedófilos sentem, Por crianças, Também é amor. Tá? Dentro dessa corrente filosófica. Só que aí, Qual que é o problema dele ter feito isso? Quem tem um pouquinho mais de embasamento, E viu a aula inteira, Compreende que ele tá pegando uma certa linha, Um certo pensamento filosófico, E exemplificando com um exemplo extremo. Porque ele fala, Só que aí, Algumas pessoas pegaram dois minutinhos, Dessa fala, E colocaram na internet, Falando que o, O Clóvis de Barros, Defende, A, 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 A pedofilia. Entendeu? É a mesma coisa que você fez, Com esse comentário. É lógico, né? O Clóvis de Barros é um exemplo extremado. Mas é a mesma coisa que você fez, O que as pessoas fazem, Ao compartilhar esse vídeo, Falando que o Clóvis de Barros, Tá defendendo a pedofilia, É a mesma coisa que você fez, Com a pergunta. Eles não usaram a definição do Clóvis de Barros, De amor, E compreenderam mal a coisa, Tá? Pra as religiões, O que as religiões falam, E na verdade, A escola de magia que eu sigo também fala, A nossa primeira lei é, O mago se desprende do seu ego, É o ego pra gente, Nesse sentido, E aí eu tô colocando religiosos, E os magos, Hermetistas, No mesmo balaio, Que é um absurdo, Mas pra essa ideia faz sentido, É o ato de prender-se em si mesmo, Tá? Acho que o dicionário define meio assim, Deixa eu ver aqui, Ego, Experiência que o indivíduo possui de si mesmo, Ou concepção que faz de sua personalidade, O ego pra essa, Pra essa instrumentação, Então, Ele é uma coisa, Ele é quando você está preso dentro de você mesmo, Quando você se prende dentro de você mesmo, Você não consegue observar o externo, E isso é um problema, Porque aí a gente entra naquela questão, Por exemplo, As pessoas que estão aqui em São Paulo, A gente tem uma regra moral, Não ética, Moral, Ela não é escrita, Mas ela é escrita também, Que as pessoas, Em escadas rolantes, Tem que permanecer à direita, Caso elas queiram ficar paradas, Elas têm a opção, De ir e vir, Então você pode ficar parada se quiser, Mas fica à direita, Porque assim você libera a parte da esquerda, Para as pessoas que querem andar, Porque elas também têm a direita de ir e vir, Mas geralmente as pessoas estão tão presas, Dentro do seu próprio ego, Que elas vão na escada rolante, E cagam pro resto do mundo, Isso é ego, Ela está presa dentro de si, E não experimenta, O que o entorno está pedindo a ela, Entendeu? Essa é a experiência egocêntrica, Aquelas pessoas que, Colocam o som alto, No sábado à noite, Vai até as três da manhã, Com som alto, Ela está inserida, Dentro do próprio ego, Ela não consegue sair da caixinha, Que a sua percepção de si, Cria pra ela, É isso que a religião está falando, Entendeu? Então não dá pra você, Em nenhum lugar você vai conseguir nunca, Fazer comparações, Com termos diferentes, Ou com significações diferentes, Eu tenho, Tinha um amigo, Porque ele aprontou algumas coisas aí, Eu fiquei bem puto, E acabei desfazendo amizade com ele, Que era horrível conversar com esse cara, Porque ele ia inventando significados, Para as palavras, Conforme a conversa ia rolando, Só pra que eu estivesse errado, Saca? Então ele falava assim pra mim, Ah Nino, A conversa mais emblemática, Que ficou comigo, Foi assim, Ah Nino, Jurema é ciência, Na verdade é um termo bem incorrente, Eu falava pra ele, Não, Não é, Jurema, É crendice, É uma religião, É crendice, Não tem nada de ciência, Não é, Porque ciência é jurema, Porque, Jurema é ciência, Porque, E aí a gente ficava conversando um tempo, A respeito disso, E eu tentando botar pro cara, Olha como que é o ego, Eu tentava botar pro cara, Tipo, Às vezes eu pegava do dicionário, A significação da palavra, E colocava, Eu falava, Ciência que eu tô falando é isso, E aí ele falava, Não, Mas eu tô usando ciência, De uma outra forma, Ciência aqui, É o conhecimento popular, Que tipo, É completamente antagônico, Eu falava, Bom, Se você tá usando ciência, Com esse significado, Então é, Mas tipo, A gente vai ficar inventando o significado pras palavras, Então eu posso falar que jurema é, Tentáculo, Porque eu tô usando tentáculo aqui, No sentido de conhecimento que as pessoas, Sabe, Tipo, Aí, Aí é fácil, né filho, Aí qualquer coisa vira ciência, Qualquer coisa vira conhecimento, Qualquer coisa vira qualquer coisa, Só que na verdade você tá se enganando, E você nem consegue perceber isso, Porque você tá muito preso dentro do ego, Entendeu? Aliás, Você tá tão preso dentro do ego, Que você não consegue nem observar, As relações mais lógicas do mundo, Oh, Isso demorou, Lino Derani, Tudo bem? Tudo bem, Tenho interesse de aprender mais sobre arcanjos, E seus selos, Em especial, São Miguel Arcanjo, Então vai meu pedido, Assim que puder falar sobre, Ficarei muito grata, Desde já, Obrigado, Moça, Cara, Eu vou usar sua pergunta, Menina, Pra, Sabe que as vezes eu falo, Eu falo, Tenho esse tipo de vocabulário, Eu fico pensando, Depois que eu falo, Se eu, Chateio as pessoas, Porque eu costumo falar crianças, Menina, Menino, Irmãozinho, Tipo, Não tô menosprezando ninguém, Tá gente, Também é o jeito carinhoso de falar, Na verdade, Eu vou usar sua pergunta, Pra falar a respeito de uma outra coisa, Tá, Que eu ia falar na sexta, Na parte dos devaneios de um bando, Né, Do, Dos devaneios não, Do, Ah, Não sei que nome que eu vou dar pra isso, É uma parte que eu vou falar mais a respeito de uns pensamentos que eu tenho, Né, Das perguntas que vocês fazem, Mas eu vou dar uma abordada nisso hoje, Amanhã eu complemento, Tá, É, Pra quê? Sabe, Eu acho engraçado, Tem muita gente que vem me procurar, Perguntando umas coisas assim, Tipo, E a maioria da galera vem no sentido assim, Nina, Eu queria aprender a fazer isso que você faz com o fogo, Né, Na mão e tal, Você faz o fogo, Bah, Eu sempre pergunto, Pra quê? Ah, Porque eu quero, Ah, Porque eu quero conhecimento, No que que isso vai te ajudar? Aonde você vai aplicar isso? Pra quê que você quer fazer isso? Né, Ontem, Um brother, Brother, É, Não fica triste comigo não, Tá? Eu vou ler, Eu vou ler sua questão aqui, Porque tem a ver com isso, Mas não fica bravo comigo, Beleza? Eu só quero exemplificar, O que tá acontecendo aqui, Vai Facebook, Ah, Cadê o cara? Eu estava lendo sobre a criação desses servos astrais, De, De, Elementais artificiais, A minha ideia é criar um pra proteção, No texto dizia que eu devo, Foda-se, Né, Ele quer, Ele tá com dúvida, E me perguntou, A respeito de criação de elementais, Para proteção, E ele quer criar um, Para se proteger, Do quê? Por que que você quer se proteger? Você tá sendo atacado? Ou você quer se proteger gratuitamente? Sabe, Tipo, Eu fico me perguntando às vezes, Se tá tudo bem na sua vida? Por que que você quer alguma coisa, Que te proteção, Se tá tudo bem, Velho, Tá tudo bem, Cara, Sabe, Tipo, E esse caso do, Do, Do selo aqui, Tá, Tudo bem, Eu até, Às vezes, Entendo, Saca, Porque, A gente fica vendo filme, Lendo histórias, Etc, E tal, E às vezes, Dá vontade de você participar, De um mundo mágico, Místico, Né, Onde você consegue, Sei lá, Ter um demon pessoal, De guarda, Ou, Invocar São Miguel, Arcanjo, Né, Ainda tem esses bosta aí, Tipo, Que fica, Incentivando esse tipo de coisa, Né, Que você precisa, É, Ah, Que é a hora do anjo, Você precisa chamar o anjo pra não sei o que, Você precisa chamar o anjo pra não sei o que lá, Você não precisa fazer isso, Gente, Pessoa que me perguntou a respeito disso, Não sei quem é, Mas mocinha que me perguntou a respeito disso, Me explica, Pra quê? Que você quer saber disso, Que você quer saber disso, Tá? E eu tô falando isso, Porque você me perguntou uma coisa, É, Muito prática, Né, Que é diferente de você querer um conhecimento, Bem teórico, Assim, Tipo, Ah, Quer ver, Tem, Tem, O Vitor, Que é aquele camarada que fez lá a mão esquerda, Na live de segunda, Ele uma vez falou isso pra mim, Eu pedi pra ele me ajudar com o roteiro do vídeo de Kabbalah, Muito tempo atrás eu publiquei um vídeo sobre Kabbalah, Ele estuda mais Kabbalah do que eu, Eu pedi pra ele me dar uma ajudada, Aí eu fiz o vídeo, Coloquei no ar, Ele assistiu e falou, Pô, mano, Uma coisa que eu gosto muito dos seus vídeos, É que você não vai, Tipo, Você entende que as pessoas não tem pra que aprender aquilo, Eu não sei se eu tô me fazendo claro, Mas, Tem coisas, Pra que que você quer aprender Kabbalah? O que que vai te ajudar a aprender Kabbalah? Ah, Pra me autoconhecer, Não, Não vai te ajudar a te se autoconhecer, Se você quer se autoconhecer, Você tem que olhar pras suas atitudes, Olhar pra você, E se avaliar, Cara, Tipo, Você não tem que usar ferramentas externas pra fazer isso, Autoconhecimento é de você consigo mesmo, Ficou redundante, É de você consigo, Tá? Não precisa de ferramentas externas, Ah, Nino, Eu jogo o tarô, Você tem que entender que o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento, Tu, A cabeça da minha rola, Desculpa, Essa foi pesada, Mas, É isso, Tá ligado? O tarô é uma ferramenta que tem todas as condições possíveis e imagináveis de te enganar, Você mesmo, De enganar você, Enquanto você joga, Achando que você tá usando pra autoconhecimento, Na verdade, Você tá conhecendo uma outra coisa que não é você, Porque, Um jogo de cartas não vai identificar você, Véi, Tá? Não vai, É, Ele vai te enganar a respeito de qualquer um desses métodos oraculares que você vê por aí, Que as pessoas falam, Ah, Nino, Eu faço uma pastral pra me autoconhecer, É, A cabeça do meu pau que você faz isso, Tá ligado? Você faz, O oráculo, Velho, Ele vai te, Te, Te dar uma perspectiva de uma coisa que não é você, O único jeito certo e certeiro e lógico e batata de você se conhecer, velho, É você olhar pra você mesmo, cara, E se você tiver alguma dificuldade, É de você perguntar pras pessoas que te rodeiam, Seu pai, Sua mãe, Sua esposa, Seu esposo, Seu irmão, Irmã, Essas pessoas que estão perto de, Elas são as pessoas, As coisas, As ferramentas que mais vão ter capacidade de fazer você se autoconhecer, Tá? Não é nada, Mas enfim, Então eu fico me perguntando por que, Pessoa, De novo, Eu tô sendo com você, É, Uma curiosidade minha, Tá? Pra que que você quer? Você gosta? Ok, Mas qual que é o sentido de você aprender isso, Cara? O que que vai ajudar na sua vida? O que que vai melhorar? Na sua vida? Você aprender o selo de São Miguel? Sabe como é que você é besteira? O que a gente chama de anjo, É o que a gente chamaria na magia de elementar, Tá? Se a gente pegar, Se a gente pegar a correspondência mais precisa, Mas seria o que a gente chama de elementar, Que é um espírito que é muito, muito, muito evoluído, E aí ele pode ser muito, muito, muito evoluído positivo, Ou muito, muito, muito evoluído negativo, né? Os negativos geralmente a gente chama de demons, De demônios, Os positivos a gente chama de anjos, E aí você vai mexer com um cara desse pra quê? É a mesma coisa de você ser uma criancinha, Sabe? Uma criança em estado de pré-primário, Assim, Que tá começando a desenvolver questões de escrita, Essas coisas todas, E você, Essa criancinha, Falar, Olha, Eu preciso ter aula com um pós-graduado em física teórica, Pra quê? Vai seguir seu caminho direito, sabe? Segue coisa por coisa, Não tem porquê você fazer isso, E o não tem porquê, Nem é por, Não é que é por nada, assim, É porque, cara, Imagina esse físico teórico, Pós-graduado, Dar aula pra essa criança, Esse cara vai se encher num ponto, Que ele vai zoar essa criança em algum momento, Tá ligado? E é o que vai acontecer com espíritos, Quem tiver curiosidade de saber, O que você, O que pode, Um exemplo bem básico, Do que pode acontecer quando você mexe com o elementar, Dá uma lida no, Livro dos médiums, Do Kardec, Tá? O Kardec, Ele traça uma espécie de entrevista, Com o espírito da verdade, Nesse livro, O espírito da verdade ainda não é um elementar, Tá ligado? Pelo menos não, Não é o que parece, Mas, Olha o jeito que ele trata o Kardec, Ele é grosso com o Kardec, Ele é grosso assim, Ele é direto com o Kardec, E o espírito da verdade, Ele está lá, No intuito de fazer aquilo, Saca? Foi um acordo que eles fizeram, Tipo, Nem foi um negócio que o Kardec evocou, Entrou em contar, Não, Tipo, Ele estava lá com o propósito de fazer aquele trabalho, E o Kardec faz umas perguntas, Cara, Que tipo, Meu, Eu vejo os outros anjos falando assim, Saca? Porque, Ele é grosso pra caralho, Agora, Imagina você, Pessoa, Vai, Evocar um cara desse, Pra nada, Rigorosamente falando, O cara vai te zoar, Não vai por essa, Não precisa, Não tem porquê, Beleza? Eu vou ficar por aqui hoje, Porque o caminhão ali começou a fazer barulho, Eu não vou conseguir gravar mais nada, Pelo menos hoje não passou o 30 ovos, O seu Pernambuco com os 30 ovos, 10 reais, 30 ovos, 10 reais, Né? Eu vou ficar por aqui, Espero que vocês, Tenham uma ótima quinta-feira, Amanhã, Eu vou começar, Gente, Algumas pessoas me pediram isso, Eu vou ver se dá certo, Eu vou começar as sextas-feiras, Fazer uma espécie de, É, Eu não vou responder perguntas, Necessariamente, As sextas-feiras, Eu vou tentar fazer uma espécie de, Eu vou colocar pra fora, Algumas questões que eu tenho, De ordem mais, Pessoais, Então amanhã, Provavelmente eu vou falar um pouquinho, Dessa questão do ego, Que a gente estava conversando hoje, De forma mais precisa, Eu não sei ainda, Porque eu estou muito com vontade, De comentar a respeito do caso Emma Watson, Sabe? Que as pessoas falaram, Estão acusando ela, Porque ela fala que é feminista, Defende o feminismo, Mas aí fez uma foto, Com um, O bottom boob, Né? Que é tipo, Quando você deixa só a parte de baixo do peitinho aparecendo, É, E eu queria comentar um pouco a respeito disso, Eu vou ver se eu comento amanhã, Eu vou fazer as sextas-feiras, Uma coisa um pouco mais livre, Do vlog diário, Tá? Não que responder essas perguntas não seja, Mas, Vão ser três níveis de liberdade aí, Tem os vídeos de quarta, Que não são nem um pouco livres, Né? Que são, Roteirizados, Pesquisados, Tem uma série de coisas, Um segundo ponto é o vlog diário, Que é respondendo as perguntas de uma forma assim, Mais pessoal, E o terceiro ponto, Acho que vai ser nas sextas-feiras, Que eu vou fazer uma coisa mais soltona, Vou falar, A respeito de umas coisas que me incomodam, Ou de umas coisas que eu acho bacana, Mas, Tem umas coisas, É mais a ver a minha questão com o mundo, Do que, A questão, Exatamente, Das perguntas de vocês, Que vocês acham, Respondam aqui embaixo, Se vocês gostam da ideia, É, Vai ser uma coisa meio, Aquele vídeo que eu fiz, A respeito dos, Dos pais de alunos, Lembra? Que eu fiz, Num sábado, Depois da reunião, De pais e mestres da Bibles, Vai ser uma coisa meio, Naquele, Naquela pegada lá, Então, Eu vou, Vou testar amanhã, Vamos ver se vocês gostam, Mas, Já comecem a comentar aqui, Se vocês acham, Isso é uma boa ideia ou não, Beleza? E, Eu, Desejo a vocês, Uma ótima quinta-feira, E, Tchau!